Mais um ano se foi, eu não te esqueço Tá difícil apagar aquelas férias Quando ouço a nossa canção, enlouqueço Me emociono, dá saudade, aí já era Me cansei de baladas, eu tô de boa E qualquer pessoa pra me convencer a te esquecer Vai ter que ralar Naquela empolgação eu tatuei seu nome O seu telefone eu perdi no mar E agora é mais um ano pra eu te encontrar Que saudade do teu cheiro, que vontade do teu beijo Eu espero doze meses pra te ver Um verão pra mim é pouco, sem você eu fico louco Quero estar a vida inteira com você Que saudade do teu cheiro, que vontade do teu beijo Eu espero doze meses pra te ver Um verão pra mim é pouco, sem você eu fico louco Quero estar a vida inteira com você Mais um ano se foi, eu não te esqueço Tá difícil apagar aquelas férias Quando ouço a nossa canção Quando ouço a nossa canção Enlouqueço, me emociono Dá saudade, aí já era Me cansei de baladas, eu tô de boa E qualquer pessoa pra me convencer A te esquecer vai ter que ralar Naquela empolgação Naquela empolgação eu tatuei seu nome E o seu telefone eu perdi no mar E agora é mais um ano pra eu te encontrar Que saudade do teu cheiro, que vontade do teu beijo Eu espero doze meses pra te ver Um verão pra mim é pouco, sem você eu fico louco Um verão pra mim é pouco, sem você eu fico louco Quero estar a vida inteira com você Que saudade do teu cheiro, que vontade do teu beijo Eu espero doze meses pra te ver Um verão pra mim é pouco, sem você eu fico louco Fico louco, louco, louco Estar a vida inteira com você Tá bom demais Valeu galera, tô gostando de ver, hein Brigadão a todo mundo Tá aqui nesse dia super especial com a gente Com certeza vai ser um dia especial pra vocês também, hein Vamos nessa Alô galera, tem uma boa pra contar Eu tô sozinho, eu tô solteiro Pra quem não tinha intenção de namorar Isso é maneiro, é Até que foi legal, até que eu gostei E na verdade me apaixonei Mas não queria colar com ninguém É, agora eu vou sair, agora eu vou zoar E nem preciso me apaixonar Não tenho hora pra chegar Vou beijar na boca, receber carinho Mas sem compromisso Hoje eu quero só ficar Afinal de contas Só o que eu preciso É amar Alô galera, tem uma boa pra contar Eu tô sozinho, eu tô solteiro Pra quem não tinha intenção de namorar Isso é maneiro Isso é maneiro, é Até que foi legal, até que eu gostei E na verdade me apaixonei Mas não queria colar com ninguém É, agora eu vou sair, agora eu vou zoar E nem preciso me apaixonar Não tenho hora pra chegar Vou beijar na boca, receber carinho Mas sem compromisso Hoje eu quero só ficar Afinal de contas Só o que eu preciso É amar Vou beijar Vou beijar Receber carinho Mas sem compromisso Hoje eu quero só ficar Afinal de contas Só o que eu preciso É amar Falou galera, tem uma boa pra contar Valeu! Vamos balançar esse swing com reggae Esse reggae com swing No seu pensamento sorrir É O certo caminho eu não sei Sei Há mil formas para sorrir Só uma para ser feliz É do Ribeiro! No espaço lancei Uma canção que vai Uma linda canção pra mostrar Força nos dreadlocks Que só o tempo traz Que só o tempo traz O bem que ela me fez A noite toda dancei Se a onda não está aqui Talvez não possa sentir Eu e ela Eu e ela Eu e ela Eu e ela E aí, olha o reggae, olha o reggae Só eu andei Solidade Não encontrei Flor maior Me amarrou Trago seu sorriso E tudo que é bom Balança a cabeça, dobra a perninha Dreadlocks longe estão dos seus valores Sinais dos pobres aumentam as cores Mas a música que me faz ser feliz pra mim é demais E os segredos assim se revelarão E os receios só se quebram Eu e ela Eu e ela Eu e ela Eu e ela Olha o reggae, olha o reggae Edu, muito obrigado por essa participação Sabe do nosso jeito Mais do que especial Eu e ela 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 Legenda Adriana Zanotto Passou, eu já não sofro mais por tua causa A infelicidade deu uma pausa E eu tô bem melhor do que você Passou, eu já esqueci até das coisas boas Eu não entendo mais certas pessoas Que mudam de repente sem saber porquê E me falou Que as coisas pra você tinham mudado E seus problemas todos do passado Já não te proibiam mais de ser feliz E me enganou Eu investi no certo e deu errado Teu papo além de fraco era curado E agora diz pros outros que eu não quis Oh, 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 oh Não quis o quê? Não quis o quê? São coisas que não tem explicação Não quis o quê? Não quis o quê? Vamos ver quem é que tem razão Não quis o quê? Não quis o quê? Mentir é sua única opção Não quis o quê? Não quis o quê? Não há como te dar meu coração Passou Eu já esqueci até das coisas boas Eu não entendo mais certas pessoas Que mudam de repente sem saber porquê E me falou Que as coisas pra você tinham mudado E seus problemas todos do passado Já não te proibiam mais de ser feliz E me enganou Eu investi no certo e deu errado Teu papo além de fraco era furado E agora diz pros outros que eu não quis Oh, 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 oh Não quis o quê? Não quis o quê? Não quis o quê? São coisas que não tem explicação Não quis o quê? Não quis o quê? Vamos ver quem é que tem razão Não quis o quê? Não quis o quê? Mentir é sua única opção Não quis o quê? Não quis o quê? Não há como te dar meu coração Isso aí Valeu Não pare Não pare Não pare Não pare Eu não tô nem aí O que vão falar Das coisas que eu faço Pra poder te conquistar Ter você pra mim É o que vai valer Nesse jogo eu entrei pra vencer Eu vou fazer de tudo Pra poder te ver sorrir A porta do meu carro pra você eu vou abrir Do nada uma surpresa e lindas flores vou te dar E no lindo fim de tarde te levar pra ver o mar Se sou careta eu não sei e nem quero saber O amor não sai de moda, o amor nunca vai morrer E se você ficar comigo eu nunca vou mudar E prometo as loucuras de amor vão pra sempre durar Eu vou fazer de tudo pra poder te ver sorrir Eu vou fazer de tudo pra poder te ver sorrir A porta do meu carro pra você eu vou abrir No nada uma surpresa e lindas flores vou te dar E no lindo fim de tarde te levar pra ver o mar Se sou careta eu não sei e nem quero saber Se sou careta eu não sei e nem quero saber O amor não sai de moda, o amor nunca vai morrer E se você ficar comigo eu nunca vai morrer E se você ficar comigo eu nunca vou mudar E prometo as loucuras de amor vão pra sempre durar E prometo as loucuras de amor vão pra sempre durar Chega Matinho! Chega Matinho! Chega Matinho! Não pare, não, nananã... Não pare, não, nananã... Não pare, não, nananã... Não pare, não, nananã... Faz barulho aê, he-hé! A gente tem o nosso jeito que é de bagunçar Tirando onda já deixei a vida me levar O nosso jeito já mudou seu jeito de pensar A gente gosta de pagode que é pra batucar E no swing tem cuica que é pra balançar A gente gosta de cavaco e guitarra solaeira Eu já falei, não vou mudar Gosto ou não gosto, esse é meu jeito de viver e de cantar É isso aí, deixa rolar A emoção te contagia e faz o meu povo cantar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Não precisa entender Deixa o som te levar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia É meu jeito de ser Eu nasci pra cantar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Não precisa entender Deixa o som te levar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia É meu jeito de ser Eu nasci pra cantar A gente tem o nosso jeito que é de bagunçar Tirando onda já deixei a vida me levar O nosso jeito já mudou seu jeito de pensar Lalaia, lalaia A gente gosta de pagode que é pra batucar E no swing tem puíca que é pra balançar A gente gosta de cavaco e guitarra solae Eu já falei, não vou mudar Gosto ou não gosto, esse é meu jeito de viver e de cantar É isso aí, deixa rolar A emoção te contagia e faz o meu povo cantar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Não precisa entender Deixa o som te levar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia É meu jeito de ser Eu nasci pra cantar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Não precisa entender Deixa o som te levar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia É meu jeito de ser Eu nasci pra cantar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia É isso aí Muito bom, obrigado Deixa rolar Que clima bom, que clima bom Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso aceitar Mas não posso aceitar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Marlon e Michael Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego A verdade Mas a verdade É que eu sou louco por você E tenho medo De pensar em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando Vou negando as aparências Desfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Chega de mentiras Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Mas depois me entrego Faço tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo E tenho medo de pensar em te perder E eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Muito obrigado pela presença Bom demais Obrigado 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 Pra mim Valeu Palmas pra ele Obrigado gente Valeu 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 Obrigado gente Valeu Obrigado Ei Cantando comigo Já chega Eu tô cansado de surpresas Melhor botar as cartas sobre a mesa Diz a verdade Sem falsidade Se abre comigo Se abre Se abre A vida Tá aí pra ser vivida Escolha o melhor caminho e siga O jogo acabou Nosso jogo acabou Cansei Cansei de apostar em você Cansei de acreditar em nós dois Que pena Nossa história de amor Chegou ao fim Foi maravilhoso Foi maravilhoso Enquanto durou Vou guardar no coração que restou Mas vou embora Se o amor acabou Se o amor acabou Vou embora Se já não tem amor Vou embora Sem olhar atrás Sem me arrepender Vou embora Sem olhar atrás Sem olhar atrás Sem olhar atrás Sem me arrepender Vou embora Vou embora Vem 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 Cansei de apostar em você Cansei de acreditar em nós dois Que pena Nossa história de amor Chegou ao fim Foi maravilhoso Enquanto durou Vou guardar no coração que restou Mas vou embora Se o amor acabou Se o amor acabou Se o amor acabou Vou embora Se já não tem amor Vou embora Sem olhar atrás Sem me arrepender Se o amor acabou Se já não tem amor Se o amor acabou Sem olhar atrás Sem olhar atrás Sem olhar atrás Sem me arrepender Se o amor acabou Foi embora! Se o amor acabou 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 acabou Se o amor acabou acabou Se o amor acabou Se o amor acabou Se o amor acabou Se o amor acabou acabou Se o amor acabou Se o amor acabou 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 Se o amor 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 acabou 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 Se o amor 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 acabou 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 Se o amor acabou acabou Se o amor acabou 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 Se o amor acabou acabou Se o amor acabou acabou Se o amor acabou 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 Se o amor acabou 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 São só dois meses em outra cidade Vem me abraçar que eu já tô com saudade Vou, mas o meu coração fica aqui com você E quanto menos você esperar Pode apostar que eu tô voltando Por favor não comece a chorar Eu preciso embarcar e o portão tá fechando Você precisa olhar bem pra mim Jurar que vai me amar pra sempre E eu prometo a você Vou pedir pra Deus cuidar do amor da gente Bonita as patas Última chamada Então nosso tempo acalmou Detesto despedidas Faz meu coração doer Eu sei que essa viagem vai mexer com nosso amor E a única saída pra não ver você sofrer É confiarmos demais um no outro E acreditar que isso tudo é tão pouco E não deixarmos a tal da carência vencer São só dois meses em outra cidade Vem me abraçar que eu já tô com saudade Vou, mas o meu coração fica aqui com você E quanto menos você esperar Pode apostar que eu tô voltando Por favor não comece a chorar Eu preciso embarcar e o portão tá fechando Você precisa olhar bem pra mim Jurar que vai me amar pra sempre Eu prometo a você Vou pedir pra Deus cuidar do amor da gente Quando menos você esperar Pode apostar que eu tô voltando Por favor não comece a chorar Eu preciso embarcar e o portão tá fechando Você precisa olhar bem pra mim Jurar que vai me amar pra sempre Eu prometo a você Vou pedir pra Deus cuidar do amor da gente Eu quero ouvir Não vale chorar, hein Eu quero ouvir Amor pra começar Não dá pra explicar Não dá pra explicar Preciso te dizer Esse medo seu Esse medo seu vai cisma Não tem nada a ver Por favor Tente entender Esse amor Faço tudo o que for Só depende de nós Eu não tenho pressa Aprendi a esperar A resposta certa Só o tempo dirá Eu só quero saber Se ainda falta muito pra te ter O amor O amor pra começar O amor pra começar Não dá pra explicar Preciso te dizer Preciso te dizer Preciso te dizer Esse medo seu É cisma Não tem nada a ver Por favor Tente entender Esse amor O amor pra começar Eu aprendi a esperar A resposta certa Só o tempo dirá Só o tempo dirá Eu só quero saber Se ainda falta muito pra te ter Se ainda falta muito pra te ter Se ainda falta muito pra te ter Tá bom demais, tá bonito demais É isso aí Quando a noite vem chegando A saudade é perto de mim Eu não fico reclamando Mas sozinha é sempre assim Por você eu choro Por você eu choro Olha, eu não tô chateado Se quiser aparecer Seu cantinho tá guardado Aliás, se quer saber Por você eu choro Por você eu choro As manhãs de domingo perderam a cor Te acordava sorrindo e sentindo o poder do amor Por isso volta Se você se arrependeu de tudo Volta Te perdoo só porque Eu sinto sua falta E orgulho é pra quem não sabe viver Por isso volta E assunto encerrado Eu juro volta Ninguém fala do passado Eu sinto sua falta E não quero ficar longe de você Olha, eu não tô chateado Olha, eu não tô chateado Se quiser aparecer Seu cantinho tá guardado Aliás, se quer saber Por você eu choro Choro Por você eu choro As manhãs de domingo perderam a cor Te acordava sorrindo e sentindo o poder do amor Por isso volta Se você se arrependeu de tudo Volta Te perdoo só porque Eu sinto sua falta E orgulho é pra quem não sabe viver Por isso volta E assunto encerrado Eu juro volta Ninguém fala do passado Eu sinto sua falta E não quero ficar longe de você Por isso volta Se você se arrependeu de tudo Eu juro volta Te perdoo só porque Eu sinto sua falta E orgulho é pra quem não sabe viver Por isso volta E assunto encerrado Eu juro volta Ninguém fala do passado Eu sinto sua falta E não quero ficar longe de você Tem banjo americano no samba Tirando onda Fazendo som Marcelo Lombardo É do swing Do nosso jeito Nem vem que não tem Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa Esquenta o ferro, passa a minha roupa Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundi, sacunda Sacundi, sacunda Sacundi, sacunda Nem vem que não tem É Vem de escada que o incêndio é no porão Tira o tua mão que tem cintego no chão É Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundi, sacunda Sacundi, sacunda Nem vem numa casa de capô Já disseram um é pouco Dois é bom, três é demais Nem vem, guarda seu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra trás Nem vem que não tem Pra virar cinza minha brasa demora Não vem com papo, nós já vamos simbora É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundinho, sacundinho, sacundinho de lula Nem vem numa casa de capô Já disseram um é pouco Dois é bom, três é demais Nem vem, guarda seu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra trás Nem vem que não tem Nem vem que não tem Não, nem vem que não tem Não, nem vem que não tem Vem, ouve essa canção De um meu coração Fez pra te dizer Sei, sei que cada vez mais Teu amor me traz Sonho e paixão Diz que não tá certo Não, não, não tem nada a ver Essa separação Não tem nada a ver Faz meu sonho ideal Romance real Não sei te perder Falta só você se decidir E tem que ser agora Se não há amor eu paro aqui E acaba nossa história assim Ninguém precisa mais chorar Ninguém precisa mais chorar E é cada um no seu lugar Vem, ouve essa canção Que o meu coração fez pra te dizer Sei, sei, sei que cada vez mais Teu amor me traz Sonho e paixão Diz que não tá certo, não Essa separação Não tem nada a ver Faz meu sonho ideal Romance real Romance real Não sei te perder Falta só você se decidir E tem que ser agora Falta só você se decidir E tem que ser agora Se não há amor eu paro aqui E acaba nossa história assim Ninguém precisa mais chorar E é cada um no seu lugar Vem, ouve essa canção Que o meu coração se decidir E tem que ser agora Se não há amor eu paro aqui E acaba nossa história assim Ninguém precisa mais chorar E é cada um no seu lugar Vem, ouve essa canção Olha o pagode, olha o pagode Que bom te encontrar Há tanto tempo a gente não se vê Tá difícil de me segurar Ai, 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 ai Olha só O que o destino fez com a gente De novo estamos frente a frente Tô com vontade de chorar Quer saber, meu amor Quer saber, meu amor Por que fico assim Toda vez que você chega perto de mim É que o meu coração ainda não te esqueceu Olha eu sei que eu não fui 100% fiel Mas contigo eu sempre cumpri meu papel Tô sentindo que o meu coração perdeu Não dá Pra ficar aqui parado Não dá Não dá Ainda estou apaixonado Não dá Pra viver só do passado Ai, comigo não Vem cá Pelo bem da nossa história Vem cá Diz pra mim que também chora Vem cá Que eu vou te beijar agora Sei que ainda existe paixão Oh, meu amor Que bom te encontrar Há tanto tempo a gente não se vê Tá difícil de me segurar Ai, 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 ai Olha só O que o destino fez com a gente De novo estamos frente a frente Tô com vontade de chorar Quer saber, meu amor Por que fico assim Toda vez que você chega perto de mim É que o meu coração ainda não te esqueceu Olha eu sei que eu não fui 100% fiel Mas contigo eu sempre cumpri meu papel Tô sentindo que o meu coração perdeu Não dá Pra ficar aqui parado Não dá Ainda estou apaixonado Não dá Pra viver só do passado Ai, comigo não Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Já existe paixão Pior que é, eu ando muito diferente O que será que tá rolando com a gente? Amor, mas quando chega a madrugada Eu penso se eu fiz a escolha exata Eu vacilei, devia te pedir um tempo Pra não chorar por culpa desse sentimento Amor, esse meu erro me sufoca Só peço uma coisa, esqueça tudo e volta Que tal um lugar pra gente se amar? Lembrar da nossa primeira vez Aquele amor que a gente fez Que tal um lugar pra gente se amar? Lembrar da nossa primeira vez Aquele amor que a gente fez Pior que é, eu ando muito diferente Assim tá bonito O que será que tá rolando com a gente? Amor, mas quando chega a madrugada Eu penso se eu fiz a escolha exata É, eu vacilei E via te pedir um tempo pra não chorar por culpa desse sentimento Amor, esse meu erro me sufoca Só peço uma coisa, esqueça tudo e volta Que tal um lugar pra não chorar por culpa desse sentimento Que tal um lugar pra gente se amar? Lembrar da nossa primeira vez Aquele amor que a gente fez Que tal um lugar pra gente se amar? Lembrar da nossa primeira vez Aquele amor que a gente fez É isso aí Pior que é Ontem avancei o sinal Não era pra agir assim Você ficou um pouco assustada Eu te conheço desde criança Não coloquei na balança As horas de conversa afiada Mas quando me sentei ao seu lado E olhei pra aquele céu estrelado Desculpe, mas não me segurei Meu coração batendo a mil por hora Com medo de você ir embora E sem pensar eu te beijei Eu não sei se você me beijou por querer Ou se foi pura carência E se deixou levar Seja lá o que for Pode crer que eu já tô A espera desse amor Está no ar Ontem avancei o sinal Não era pra agir assim Você ficou um pouco assustada Eu te conheço desde criança Não coloquei na balança As horas de conversa afiada Mas quando me sentei ao seu lado E olhei pra aquele céu estrelado Desculpe, mas não me segurei Meu coração batendo a mil por hora Com medo de você ir embora Eu não sei se você me beijou por querer Ou se foi pura carência e se deixou levar Seja lá o que for Seja lá o que for Pode crer que eu já tô A espera desse amor Que está no ar Que está no ar Não sei se você me beijou por querer Ou se foi pura carência e se deixou levar Seja lá o que for Seja lá o que for Pode crer que eu já tô A espera desse amor Que está no ar Desse jeito você tá querendo acabar Com nosso amor Eu não sei se são suas amigas Ou se algo entre a gente mudou O que eu sei é que tudo dá briga Ninguém sabe o porquê começou Desse jeito você tá querendo acabar Com nosso amor Se você quer ficar à vontade Pra fazer o que bem entendeu Vá em frente mas tome cuidado Pra não se arrepender Porque se eu sair da sua vida Vai ser pra nunca mais voltar E agora chega eu tô de saída Você vai ter um tempo pra pensar Tá sendo infantil toma cuidado Não vá pensando que é assim Se quer fazer o que der na cabeça Então melhor ficar sem mim Desse jeito você tá querendo Acabar com nosso amor Eu não sei se são suas amigas Ou se algo entre a gente mudou O que eu sei é que tudo dá briga Ninguém sabe o porquê começou Desse jeito você tá querendo Acabar com nosso amor Se você quer ficar à vontade Pra fazer o que bem entender Vá em frente mas tome cuidado Pra não se arrepender Pra não se arrepender Porque se eu sair da sua vida Vai ser pra nunca mais voltar E agora chega eu tô de saída Você vai ter um tempo pra pensar Você vai ter um tempo pra pensar Você vai ter um tempo pra pensar Tá sendo infantil toma cuidado Cuidado Não vá pensando que é assim Se quer fazer o que der na cabeça Então melhor ficar sem mim Tô gostando de ver Tô gostando de ver Tô gostando Eu te avisei Cantei a pedra Que você ia se machucar Agora vem com essa conversa Diz que me ama e quer namorar Pega a senha Vai pro fim da fila Vai ter que esperar Todo dia na sua porta Esperando uma resposta E você sempre dizendo Quero um tempo pra pensar Pra você eu mandei flores Esqueci outros amores E você me convencendo Que eu tinha que esperar Sempre meus amigos diziam Vem se parte pra outra Deixa isso pra lá Descobri que a vida é culta Agora eu vou à luta Vou me apaixonar Eu te avisei Cantei a pedra Que você ia se machucar Agora vem com essa conversa Diz que me ama e quer namorar Diz que me ama e quer namorar Vai ter que esperar Todo dia na sua porta Esperando uma resposta E você sempre dizendo Que era um tempo pra pensar Pra você eu mandei flores Esqueci outros amores E você me convencendo Que eu tinha que esperar Sempre meus amigos diziam Vê se parte pra outra Deixa isso pra lá Descobri que a vida é curta Agora é boa luta Vou me apaixonar Eu te avisei Cantei a pedra Que você ia se machucar Agora vem Com essa conversa Diz que me ama E quer namorar Pega a senha Vai pro fim da fila Vai ter que esperar Eu te avisei Cantei a pedra Que você ia se machucar Agora vem Com essa conversa E quer namorar Pega a senha Vai pro fim da fila Vai ter que esperar Vai ter que esperar Vamos jogar a mão pra cima Vamos jogar a mão pra cima Fica com a mão pra cima Fica com a mão pra cima Todo mundo Isso No swing Lá em cima Todo mundo Lá atrás também Na frente Em pé Sentado Vamos lá E as paus Do nosso jeito Vamos jogar a mão pra cima 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 Junto a mim Me fazem companhia Neste camarim Lá fora Tanta gente Aqui dentro A solidão É o preço caro Dessa profissão Queria ter Pra quem ligar Queria ter Pra quem voltar Pegar a estrada Deixando saudade Queria ter Pra quem cantar Canções de amor Ou de ninar E ver meus sonhos Se tornar realidade Vamos cantar de De palco em palco Eu vou Abrindo o coração Vivendo Em cada canção Cantando Cantando Eu sou feliz No show Da vida Eu tô À espera De um grande amor Família e amigos Que carregam Junto a mim Me fazem companhia Neste camarim Fora tanta gente E aqui dentro E aqui dentro A solidão É o preço caro Dessa profissão Queria ter Queria ter Pra quem ligar Queria ter Pra quem voltar Pegar Pegar a estrada Deixando Saudade Queria ter Pra quem cantar Canções de amor Ou de ninar E ver meus sonhos Se tornar realidade De palco em palco De palco em palco Eu vou Abrindo o coração E vendo Em cada canção Cantando Eu sou feliz No show Da vida Eu tô À espera De um grande amor Gente, brigadão Obrigado, brigado de coração Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Obrigado Obrigado Valeu Caramba Valeu, gente Valeu Obrigado, obrigado, obrigado Valeu, valeu, valeu Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu